Para você, faz muita diferença decidir numa competição bata-bata, uma vaga, numa final fora de casa, tendo visto que o Fluminense vai ter que jogar lá, Itaquerão ou Itaquerão? Cara, jogar lá é muito difícil, né? O Corinthians é um time muito forte lá, mas pelo estilo do nosso jogo, não tem campo, não tem lugar, não tem hora. Nosso time é um time muito agressivo, o Buscato sempre está marcando a impressão onde quer que a gente jogue, então vamos fazer de tudo, ir lá jogar da mesma forma. E além de ser um campo muito bom, favorece o nosso estilo de jogo, creio que a gente tem tudo para aceitar essa classificação. E você, Ticolo, concorda, discorda? Deixe aqui nos comentários, se inscreve, compartilha. Tamo junto. Saudações, Ticolo.